Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o trader Carlos Moura. Gostaria de contar com a sua ajuda para preparar as próximas séries do canal Acelera Export. Nós estamos tendo um resultado muito bom, nosso canal tem crescido muito e nós queremos entregar um conteúdo ainda mais relevante para você que não tem tempo a perder. Então, as séries que nós estamos propondo para o mês de agosto é uma voltada para exportação ou série voltada para importação. E os dois temas são o seguinte, como exportar para Portugal e a outra, como ser um trader de sucesso na importação. Então, aqui no campo de comentário, decida, nos ajude a escolher o que é melhor para você. Espero que você possa colaborar conosco e acompanhar durante o mês de agosto as séries da Acelera Export. Um abraço a todos.